Estamos aqui na CTV, conversando aqui com os bastidores. E aí, Lucas, qual é o seu explicativo aí para o início dessa temporada? Bom dia, a expectativa é a pior possível. A gente pode fazer uma boa estreia, uma estreia volta do Marcelo Choube, um grande recurso para os adversários dele. E vamos com o fundo, para cima. Olha aí, Choube, qual é a sua expectativa, irmão, para a estreia aí do campeonato? A gente vai ser campeão no campeonato, não espera nada menos do que a gente eliminar a primeira fase. É, como o próximo futebol é o bala, a gente foi campeão, o treino de todo mundo. Agora, se tem alguma coisa errada, está tudo certo para dar errado. Agora estamos aqui com o diretor-geral do CSM, moleque MV, Demar de Rosen, do... Isso, pretensões, pretensões para a estreia. Eu quero só pegar água. Estou só no bico, acho. Aí, e aí já está, olha quem que está aqui, é o símbolo do time. É o nosso mais forte, Jorge. Jorge, pega aí, Jorge. É o próprio do Jorge Bala. Jorge, qual é a sua expectativa para a estreia desse campeonato, né? Vai acabar com a minha vida desse campeonato. O bagulho vai lombrar, hein? O bagulho vai lombrar, filho. Me dá um conteúdo aí, me dá um conteúdo aí para o canal. Não, eu tô gostando. Aqui, baby, me dá um conteúdo aí para a próxima. Dia de sete, vamos embora. O bagulho vai lombrar, não. Mas, gente, dá um conteúdo aí, cara. Expectativa para a estreia. Vai, que vai ficar com a estreia. Vai, que vai ficar com a estreia. Tá aí. Vai, vai, vai. Tu trouxe o tênis para jogar, cara? Fala, trouxe o tênis. Boa sorte, Hugo. E aí, que bom. E aí, que bom. Você e o tênis. Expectativa aí para a estreia. Estreia é nosso. Pô, foca no olho do cara, mano. Foca no olho do cara. Que morango. Mano, eu sou câmera. Entendeu? Então, quando eu aparecer, eu vou estar assim. E grava nos outros, eu vou gravar no formato ideal. Entendeu? Se vocês quiserem ver, beleza. Se não quiser também, foda-se. Vamos fazer pouca merda hoje. Bom dia, cara. Tudo bem? Melhor liga de futsal do Rio de Janeiro. Até porque eu sou o primeiro condicionador dali. Sou no... Liga, é melhor que está. LED. Mas aí, ela realmente não é carinho. É, agora não. Agora não é. Agora virou porra. Não, vamos falar bem do bagulho. Corta esse cabelo. Samuel, me dá um conteúdo aí. Sua expectativa aí para a estreia do campeonato? Então, é... Demonstrição ganha no campeonato, salvo que ela é em cima, né? Então, menos que o time, para a gente não dar. É, a gente não tem muita sorte, né? Então, tem que ser sempre com muita luta, muito esforço. Porque se contar com a sorte... Obrigado, Samuel. Estou te filmando, estou querendo um conteúdo. Agora, olha só. Troca a obsessão. Muitas vezes, a pessoa que fica perto da câmera não aparece. Então, hoje a gente vai filmar o nosso estagiário. Breide, o que você acha do jogo? Bom, eu queria... Eu acho que a gente tem tudo para sair com a vitória, né? Apesar de a gente ser atletas ilimitadas como o Batata, entendeu? Mas o Batata está me emprestando o telefone para gravar. Então, eu acredito que a gente tem tudo para estrear bem. Saiu para a vitória, esses três pontos. E... E calejando, né? Durante o campeonato. Não joga para a câmera, não. Não, mas eu não sei o jogo. Tu vai jogar bem, meu cara. Os adeptos estão enfurecidos com a volta do showbiz. A culpa é da camisa. Valeu, Hugo. A torcida do Cessim lá, ó. A torcida está putaça, pô. Ali está a promessa de Cessim. A promessa. A torcida. Novo Chevrolet Tracker apresenta... Show do Intervalo. E aí, showbiz, o que tu achou do primeiro tempo? Irmão, então, não foi do jeito que eu esperava. Tu esperava que a gente não estivesse bem. Mas é isso aí. Tô me quase chegando no carro assim que iria. Porque ele falou que se não for de pata, ele nem comemora. E é isso. Vamos focar ele para o segundo tempo. E aí, Batata. Faz a tua crítica à comissão técnica aí. À matemática. Fala aí. Porque o próximo jogo tu quer estar onde? Quero entrar no segundo quarteto. Semana que vem. O primeiro joga sete minutos. O segundo, treze. Essa matemática já está na bateta. Você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer... Nossa, o treinador... E aí, 2K, o que tu achou do primeiro tempo? Que tu não tá nem suado. Pô, dava pra fazer mais. Tudo respeito ao meu adversário lá, mas acho que dava pra achar mais de cinco aí no primeiro tempo. E aí, Phil, o que tu achou desse teu... Tu estreia no primeiro tempo aí, mano? Não, mas treinta aí. Não errou nada, pô. Tá 100%. Pior que não errei o passo, caralho. Nosso homem gol desencantou, pô. Vai. Amém. Fala aí. É daí pra melhor. Tô focado. Parei de beber. É a caixinha de perguntas, dia de feira. Posso botar tua foto aqui da caixinha de pergunta, mas... É R.S. com S maiúsculo. R.S. com S maiúsculo. E aí, Ticano, me dá o conteúdo aí, Ticano. Nem fala, pai. Fala alguma coisa aí, irmão. Isso. Celsi. Celsi. Ticano. Tamo junto, família. Celsi. Celsi. Tenho muito pra falar. Amor, eu sou Celsi. Ticano, ticano, ticano. Ticano, ticano. Ticano, ticano. Estamos aqui com o Breno Rodrigues, mais conhecido como Brenão. Acabou de ter estreia aqui pelo Cessin FT. Teve uma vitória de 5x3. E quero escutar as palavras dele aqui sobre o jogo. Ah, o jogo foi aquilo que eu falei na preleção, né, cara? Tudo pra dar merda, né? A gente se esforçou pra perder. Mas no final das contas, o adversário tava com os atletas contados e não conseguiu superar a gente, né? Com a qualidade deles infinitamente melhor que a nossa. E aí a gente deu sorte, né? E espero que a gente tenha sorte até o final do campeonato. Pra que a gente possa fazer uma festa. Porque a gente não tá se importando com o título e sim com a bebida e com a festa. Até lá. Breno Rodrigues. Tchau.